Esse ano foi um ano de excelência, eu creio, para todo mundo, principalmente para a minha família. Hoje eu me sinto bastante honrada, feliz, todos os meus filhos estão comigo, e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos o que Deus fez na minha família. Quando a Rafaela estava grávida da Sofia, ela sofreu um assalto, e esse assalto mexeu um pouco com a gravidez, porque eu não tinha aumentado em uns nove meses. E acabou se assustando muito, foi internada, e a Sofia nasceu antes do tempo, e isso nos trouxe muita preocupação. O Mestre deixou o meu filho, deixou ele bastante desesperado, e nós ainda mais, não é? Mas graças a Deus, que nós temos aqui que preocupar, nós temos um Deus maravilhoso, da qual nós devemos entregar nossos anseios, aquela angústia que tanto de nosso coração, na mão dele, e esperar mesmo chegar, não é, irmãos? Assustou meu filho bastante, coxorando, a gente também. Levantamos um colaboro, até o João pediu para orar pela mamãe, e a Sofia que estávamos no hospital. E vamos orar para o filho. Amém? Eu fiquei muito feliz, porque desde pequenininho, nós ensinamos ele, não é o caminho certo, então, isso ajudou mais a afirmar, até aquela esperança em que a gente estava olhando e sabia que Deus ia responder na hora certa. E com o susto que o médico deu no meu filho, aí, ele falou que a criança poderia nascer com sérios problemas. Ele disse, Deus, a qual nascer com você, ele não vai permitir. Porque nós já oramos, já entregamos na mão do Senhor, era só confiar. Mas aquela angústia que quando ela nem fazia, eu vou sabendo o pezinho. Quando ela realizou, eu fiz o pezinho que nós obtemos o resultado, não constou nada. Então, eu venho hoje agradecer a Deus, agradecer a igreja, porque aqui nós somos uma família. Por isso que eu vim compartilhar essa bênção do Senhor deu para a minha família, com vocês. Minha filha estava aqui, a Elir, e ela pediu oração para a igreja. Eu sou grata a Deus por vocês, igreja, porque vocês fazem parte da minha família. Por isso que eu estou aqui, trazendo para vocês a alegria que eu sinto no meu coração, e ver a minha meta perfeita. Só Deus. Só Deus. Então, eu vim aqui somente agradecer. E eu quero ler Colossenses 3 e 15, que está assim. E a paz de Deus, só Ele pronunciar essa paz. Para a qual também fosse chamá-los em um corpo. Domine em vossos corações e seja desagradecido. E nessa noite, eu sou mais que agradecida. Pela bênção que o Senhor me deu e creio que para vocês também, igreja. Amém? Deus abençoe.